O que é essa fita mané que levanta muito? Eu! Aqui pessoal! É o gatinho! É o boné! Me faz orgulho, pelo amor de Deus! Meu nome é Anny, obrigado que você pegou minha foto! Querido, dá minha foto! Dá minha foto! Dá minha foto! Minha foto! Oba! Temos cinco no vídeo! Amém! O que é isso? Eu me chamo Marinette, uma menina com as mãos, mas tem uma coisa que me deixe de ir embora. Porque eu tenho um segredo, a minha filha está... O que é que eu não sei? Ela deu um oi aqui pessoal, vamos voltar para o meu... Daqui. Aí o ser humano vai lá ver... Outro ser humano... Falcinho, braço, arambu... Que dinheiro pode fazer... Não faz isso... Aparece a falsidade... E dá o falsinho... Dá uma foto falsinha... Mais essa agora, vou ouvir... A mulher de 46 anos está bem diferente da foto que aparece no portal dos procurados... Uma marinete... Opa... Uma tentativa de não ser reconhecida... Apontada como a mandante da morte da irmã notiva... A lady cat... Ô, querido, coloca... Não, espera um minuto... Eu me chamo Marinete... Uma menina como as outras... Mas tem uma coisa que ninguém sabe... Porque eu tenho um segredo... A minha vida é divertida... E me mantém sempre inativa... Se o mal vier nos atacar... Eu dou um jeito de nos salvar... Estou sempre por aí... Sou o mesmo de fugir... Quando a noite cair... Esteja por aqui... Sou o mesmo de lá... Sempre é melhor... Contra o inimigo... Eu vou lutar... Sou o mesmo de lá... Sempre com o forte... Que a força do amor vai nos salvar... Olhem pra mim... Sou Cat Noir... Eu sou demais... Vou arrasar... Meu anel é cheio... De energia... E minhas garras... Ganham o dia... Oh, oh, oh... Você nunca vai saber... Oh, oh, oh... As forças vai crescer... Oh, oh, oh... Quando a lua sai... Esteja por aqui... Sou Ladybug... Sempre é melhor... Contra o inimigo... Eu vou lutar... Sou Ladybug... Sempre com o forte... A força do amor... Vai nos salvar... Oh, oh, oh... Sou Ladybug... Sempre é melhor... Comprei o inimigo... Eu vou lutar... Sou Ladybug... Sempre com o forte... Som da força do amor... Vai nos salvar... Sou Ladybug... Sou Ladybug... Eu vou lutar... Sou Ladybug... Sempre com o forte... A força do amor... Vamos salvar... Sou Ladybug... Obrigado.